Se você estiver pensando em abrir o próprio negócio, deve dar um pulinho até a Feira do Empreendedor que termina amanhã. Promovido pelo Sebrae, o evento recebe milhares de pessoas interessadas em se arriscar em alguma nova atividade. Um cenário recheado de oportunidades para quem sonha com o negócio próprio. Hoje começou em São Paulo mais uma edição da Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae São Paulo. E o que não falta por aqui são aspirantes a empreendedores. Tem bastante coisa, bastante novidade e dá para sair com alguma coisa boa. E quantos sonhos? O meu sonho é montar um café. Eu estou pensando em montar uma sala de estética. A feira tem o objetivo de estimular o empreendedorismo e ajudar o visitante a ter um foco no mercado. A gente tem parcerias com vários grupos, parceiros mesmo do Sebrae, que vão ensinar o empreendedor a fazer, por exemplo, relacionamento em redes sociais, a abrir o seu perfil em redes sociais e vender mais pela internet. Durante o evento, os potenciais empreendedores têm a oportunidade de entrar em contato com fabricantes de pequenas máquinas, ofertantes de pequenas franquias, licenciadores de marcas e produtos, dentre outros. Esse pequeno aparelho, por exemplo, transforma celulares e tablets em máquina de cartão de crédito. Essas maquininhas que têm, eles cobram muito, então a gente já não ganha muito, ainda vão cobrar, arranca tudo o lucro da gente. Isso não, isso foi uma coisa para ajudar a gente, né? Nesta terceira edição da feira são esperados mais de 90 mil visitantes. E a novidade é este espaço voltado exclusivamente para o agronegócio. Aqui estão reunidos 20 produtores rurais do estado de São Paulo e eles têm a oportunidade de mostrar seus produtos e também fazer futuras parcerias comerciais. Em pouco tempo de feira já teve alguns contatos que podem retornar em vendas para nós. Está sendo uma experiência muito gratificante, muito boa. Do sonho para a realidade. Depois de participar da feira do empreendedor do ano passado, a veterinária Bruna abriu seu pet shop na zona norte da capital. Ela conta que a feira foi fundamental para obter conhecimento. O Sebrae, na verdade, eles dão um suporte muito bom para o microempreendedor. Abre campos para você começar na sua carreira. O Sebrae O Sebrae